Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Beth, sejam todos bem-vindos ao meu canal Crochê e Terapia. Na videoaula de hoje, eu trago um tapetinho em crochê para iniciantes. Ele é muito fácil de fazer, muito simples e muito econômico também. Para confeccionar este tapete, eu utilizei 263 gramas de barbante número 8, na cor verde, e agulha de crochê número 4, e ele ficou medindo 68 centímetros por 42. Antes de irmos para o passo a passo, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no meu canal. Se inscreva, por favor, ative o sininho, assim você vai receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no meu canal. Deixe um like aí pra mim, um comentário. Se você gostou desta videoaula, compartilhe ela nas suas redes sociais. Eu vou iniciar o meu trabalho aqui, ó, com um cordão de 63 correntinhas. Eu vou fazer as minhas 63 correntinhas aqui e eu já retorno. Já fiz aqui, ó, o meu cordão de correntinhas com 63 correntinhas. Agora, eu vou laçar o fio na minha agulha e eu vou contar aqui, ó. Esta correntinha que está aqui na agulha, ó, eu não conto ela, tá, gente? Eu vou contar a partir dela. Então, não contem esta que está na agulha. Muitas pessoas se confundem porque acabam contando ela e vai faltar ponto lá no final, né, gente? Então, eu conto a partir dela, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na quinta aqui, ó, eu introduzo a minha agulha e faço aqui um ponto alto. Olha só. Contando com estas correntinhas aqui, eu fiquei com dois pontos altos. Agora, eu vou preencher aqui este cordão de correntinhas fazendo um ponto alto em cada uma delas. Ó, laço o fio na minha agulha, venho aqui, ó, na próxima correntinha, introduzo a minha agulha e faço um ponto alto. Ó, desta forma aqui. Então, eu vou preencher aqui o meu cordão até o final, até a última correntinha. Eu preciso ficar aqui, ó, com 60 pontos altos. Então, eu vou preencher o meu cordão aqui e eu já volto com vocês. Já preenchi aqui, ó, todo o meu cordão e fiquei com 60 pontos altos. Esta aqui é a minha primeira carreira, agora eu vou pra segunda carreira. A segunda carreira também vai ser somente de pontos altos. Então, eu vou fazer aqui, ó, duas correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o fio na minha agulha, vou virar aqui o meu trabalho, vou vir aqui, ó, no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. E vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto, até chegar ao final da minha carreira. E vai totalizar 60 pontos altos. Prestem bem atenção se tem os 60 pontos altos, tá, gente? Esse tapete é bem fácil de fazer, bem simples, é pra iniciante mesmo. Quando o meu filho aprendeu a fazer crochê, fui eu que ensinei ele a fazer crochê, ele tinha 16 anos. Foi este modelo aqui de tapete que eu ensinei pra ele. Ele fez uma passadeira. Eu vou deixar a foto da passadeira que ele fez aqui em cima, no cantinho do vídeo, pra vocês verem. Ele tinha 16 anos. É, o tapete já tá bem velho, bem batido. Meu filho tem ansiedade e ele tem esquizofrenia. Então, assim, crochê é uma terapia ocupacional, né? Ajuda muito também. Então, é isso, gente. Eu vou continuar fazendo aqui a minha carreira até chegar aqui ao final. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Cheguei aqui ao final da minha carreira. Eu fiz aqui, ó, 59 pontos, porque eu deixei o último pra pegar aqui junto com vocês. Porque o último ponto é bem chato de pegar. Ó. Você vem bem aqui, ó. É um pouco chato de fazer esse último ponto. Ó. Agora sim, eu fiquei com 60 pontos altos. Essa aqui é a minha segunda carreira. Agora, eu vou para a terceira. Subo duas correntinhas pra dar altura de um ponto alto. Laço o fio na minha agulha e viro o meu trabalho. Agora, eu vou fazer aqui à frente cinco pontos altos. Contando com essas duas correntinhas aqui, ó. Eu já tenho dois. Porque essas duas correntinhas contam como ponto alto. Então, eu já tenho dois. Agora, eu tenho três. Agora, eu tenho quatro. E agora, eu tenho cinco. E agora, aqui à frente, eu vou começar a fazer os meus bloquinhos. Ó, eu faço duas correntinhas. Laço o fio na minha agulha, pulo dois pontos altos aqui de base. Um, dois, venho no próximo e faço um ponto alto. Já formou aqui o meu primeiro bloquinho. Faço agora duas correntinhas. Pulo dois pontos, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Ó, formou o segundo bloquinho. Duas correntinhas. Pulo dois pontos, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Já tenho três bloquinhos. Eu preciso ficar aqui com dezessete bloquinhos. Então, eu vou fazer aqui os meus dezessete bloquinhos. Já tenho três. E eu já retorno aqui com vocês. Já fiz aqui, ó, os meus dezessete bloquinhos. Agora, eu vou finalizar aqui com cinco pontos altos. O meu tapete, eu sempre vou começar com cinco pontos altos, eu vou finalizar com cinco pontos altos. Então, já tenho um ponto alto aqui. Agora, eu tenho dois. Um, dois, três, opa, quatro. E agora, eu vou fazer o quinto, ó. Eu venho nessas duas correntinhas que eu subi pra a volta anterior, né? A carreira anterior e venho aqui, ó. Uma, duas, venho aqui, ó. E faço um ponto alto aqui. Olha só como ficou. Agora, eu vou pra minha carreira de número quatro. Eu vou subir aqui as duas correntinhas, vou virar o meu trabalho. E eu já vou fazer aqui os meus cinco pontos altos. Ponto alto em cima de ponto alto. Já tenho quatro. E agora, eu tenho cinco. E agora, eu já vou dar início aos quadradinhos. Daqui a pouco, eu já explico pra vocês. Caso vocês queiram fazer o tapete mais... Mais largo, tá, gente? Mas, pra isso, eu preciso primeiro fazer os quadradinhos aqui junto com vocês, pra vocês poderem entender. Então, agora, eu faço duas correntinhas e eu vou fazer aqui, ó, um bloquinho. Ó, cinco correntinhas e um bloquinho. Agora, eu vou preencher aqui, ó, três bloquinhos. Vou colocar dois pontos altos dentro de cada bloquinho. Ó, já coloquei dois. Venho agora em cima do próximo ponto alto e coloco um ponto alto. Venho no próximo bloquinho e coloco dois pontos altos dentro dele. Venho no próximo ponto alto, coloco um ponto alto. Agora, eu vou preencher o terceiro bloquinho. Ó, coloco dois pontos altos dentro dele. Venho agora aqui, ó, no último ponto alto e coloco um ponto alto, ó, preenchi três bloquinhos. Fiquei no total aqui com dez pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui, ó, um bloquinho. Faço duas correntinhas, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. E agora, novamente, eu vou preencher três bloquinhos. Eu preciso fazer esse processo aqui por quatro vezes, porque eu vou ficar com quatro quadradinhos de largura. Então, ó, já preenchi dois bloquinhos. Vou preencher o próximo bloquinho aqui. Olha só. Agora, eu faço um bloquinho. Já venho aqui pros próximos três bloquinhos e preencho com ponto alto. Daí, faço um bloquinho vazio, preencho três bloquinhos e faço um bloquinho vazio, tá? Repitam aqui, ó, este processo por mais duas vezes. Já tenho dois quadradinhos pronto, preciso fazer mais dois. Eu vou finalizar esta carreira e já mostro aqui pra vocês como ela ficou. Já estou chegando aqui ao final da minha carreira e olha só como ficou. Eu comecei com cinco pontos altos, aí eu fiz aqui, ó, um bloquinho. Aí, eu fiz dez pontos altos, preenchi três bloquinhos, fiquei com dez pontos altos. Aí, fiz um bloquinho, dez pontos altos, um bloquinho, dez pontos altos, um bloquinho e dez pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui um bloquinho. Cheguei aqui, ó, no final e vou fazer aqui os meus cinco pontos altos. Que nada mais é que ponto alto em cima de ponto alto. Olha só. Já tenho três. Quatro. E agora, eu tenho cinco. Olha só, gente, como ficou. Mostrar bem. Pra que não haja dúvida, tá? Cinco pontos altos, um bloquinho. Dez 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 pontos altos, um bloquinho. E cinco pontos altos. Bem fácil de fazer. Ó. Agora, vou para a próxima carreira. Vou para a quinta carreira. Uma, duas, três, quatro. Vou para a quinta. Subo aqui duas correntinhas, viro o meu trabalho. E já vou fazer aqui, ó, os meus cinco pontos altos. Três. Quatro. E cinco. Faço agora um bloquinho, duas correntinhas. Venho aqui, ó, no próximo ponto alto, eu já faço um ponto alto aqui, ó. Ó, já fiquei com um bloquinho. Agora, aqui, eu vou fazer quatro pontos altos. Já tenho dois. Três. E agora, eu tenho quatro. Agora, eu vou fazer um bloquinho, duas correntinhas, pulo aqui, ó, dois pontos, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Vou fazer aqui quatro pontos altos em cima dos pontos seguintes. Olha só. Já trabalhei aqui no meu primeiro quadradinho, ele ficou assim. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, venho no próximo quadradinho, vou fazer aqui um bloquinho. Ó, já fiz um bloquinho. E aqui, eu faço o mesmo processo que eu fiz aqui, ó. Quatro pontos altos. Já tenho três. E agora, eu vou fazer um bloquinho aqui, faço duas correntinhas, pulo dois pontos e faço aqui quatro pontos altos. Já tenho dois. Já tenho três. E agora, eu tenho quatro. Agora, eu vou fazer um bloquinho aqui, faço duas correntinhas. Já venho aqui, ó, no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Olha só como ficou. Agora, eu vou repetir esse processo aqui, ó, nesses dois próximos quadradinhos, tá? Não tem necessidade de eu repetir junto, porque vocês já entenderam como faz. Então, eu vou fazer, vou trabalhar aqui esses dois quadradinhos e eu já retorno. Olha só, estou chegando aqui no final da minha carreira, ó, já trabalhei os meus quadradinhos. Agora, eu vou fazer aqui meu último bloquinho. E aí, vou fazer ponto alto em cima de ponto alto aqui, ó. Vou fazer os meus cinco pontos altos. Já tenho dois, já tenho três, quatro, e agora eu tenho cinco. Olha só como ficou, gente. Ó. Agora, eu vou pra sexta carreira. Subo duas correntinhas, viro o meu trabalho. E vou fazer aqui os meus cinco pontos altos. Já tenho quatro. E agora, cinco. Agora, em cima de cada um desses quadradinhos aqui, eu vou colocar dez pontos altos. Então, eu faço aqui, ó, o meu bloquinho. Já venho aqui, ó, pro próximo ponto alto. E eu vou fazer em cima deste primeiro quadradinho aqui, ó, dez pontos altos. Então, aqui, ó, faço ponto alto em cima de ponto alto. E aqui dentro deste quadradinho, deste bloquinho, eu coloco dois pontos altos. E agora, sigo colocando ponto alto em cima de ponto alto. Ó, desta forma aqui, ó, já formou o meu primeiro quadradinho. Agora, eu vou fazer aqui um bloquinho, faço duas correntinhas, já venho aqui, ó, faço um ponto alto, já venho aqui, ó, pro próximo quadradinho. E repito aqui o que eu acabei de fazer aqui, ó, vou fazer dez pontos altos. Ponto alto em cima de ponto alto. E dois pontos altos dentro do bloquinho. Ó. Gente, eu sei que tem muito barulho de cachorro, mas não tem o que eu fazer. Os cachorros são do vizinho. Não posso reclamar. Os bichinhos latem mesmo. Cada vez que passa gente ali na rua, eles ficam latindo. Infelizmente, não tem o que eu fazer. Peço desculpa aí pra vocês, tá? Mas se eu for dar importância pra isso, eu nunca vou gravar vídeo-aula aqui pra vocês. E eu preciso gravar os vídeos pra vocês, né? Olha só como ficou, então, gente. Esse é o segundo quadrado. Agora, faltam mais dois. E esses dois eu vou trabalhar da mesma forma, tá? Dez pontos altos em cima de cada um. Separado pelos bloquinhos. Então, eu vou finalizar esta carreira aqui e eu já volto. Já trabalhei aqui o meu último quadradinho, ó. Em cada quadradinho eu fiz dez pontos altos. Sempre separados por bloquinhos vazios. Agora, eu vou fazer meu último bloquinho aqui. E os meus últimos cinco pontos altos. Eu falei, os bichinhos latem. Na verdade, são cachorro de porte grande. São bem grandão. Não são cachorro pequeno, não, gente. Então, pense na barulheira que eles fazem. E eu também tenho cachorrinho pequeno aqui em casa. Daí, eles latem junto. Olha só, gente, como ficou. Essa aqui é a carreira de número um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, os primeiros quadradinhos já estão prontos. Agora, eu vou pra próxima carreira. A de número oito, né? De número sete, na verdade. Já fiz aqui as minhas duas correntinhas pra subir. Vou virar aqui o meu trabalho. E eu vou fazer aqui os meus cinco pontos altos. Três. Quatro. E cinco. E agora, eu vou fazer aqui a frente, dezessete bloquinhos. Então, eu faço duas correntinhas, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos altos, sempre pulo dois, tá? E faço um ponto alto. Porque onde é bloquinho, eu sempre tenho que colocar dois pontos altos dentro do bloquinho. Aí, quando é pra fazer bloquinho vazio, então, eu tenho que pular dois pontos altos. Não esqueçam disso, tá, gente? Ou senão, vai faltar ponto no trabalho de vocês. Ou sobrar, né? Então, eu sigo fazendo aqui os meus bloquinhos até totalizar dezessete bloquinhos. Eu vou fazer os meus dezessete bloquinhos aqui e eu já volto. Já fiz aqui, ó, os meus dezessete bloquinhos. Comecei aqui, ó, com cinco pontos altos. Fiz dezessete bloquinhos. E agora, eu finalizo aqui, ó, fazendo cinco pontos altos. Um, dois, já tenho três, quatro, e agora, cinco. Olha só, os primeiros quadradinhos já estão prontos. Agora, eu vou explicar pra vocês como fazer o tapete mais largo. É, aqui eu estou usando o barbante número oito, mas caso você for usar o barbante número seis, ele vai ficar mais estreito. Você vai precisar aumentar o número de quadradinhos. Talvez você precise colocar mais dois ou mais três, depende da largura que você quiser. Se você for aumentar um quadradinho, coloca doze pontos. Se for aumentar dois, coloca vinte e quatro pontos. Se for aumentar três, coloca trinta e seis pontos. Pra cada quadradinho que você for aumentar, você coloca doze pontos, porque ele é múltiplo de doze, tá? Então, é isso, gente. Agora, é só repetição. Depois que eu terminei aqui os quadradinhos com vocês, eu fiz, ó, a carreira somente de bloquinhos. Depois dos bloquinhos, já começa a fazer novos quadradinhos. Então, a partir da carreira de número um, dois, três, quatro, você já começa a repetir. Você olha o que foi feito aqui, ó, na carreira de número quatro e você faz agora. Depois você olha a carreira de número cinco e repete. A carreira de número seis e repete. A de sete e repete. É só repetição. Então, o meu tapete aqui, ó, eu vou fazer com dez quadrados. Eu já fiz um aqui com vocês. Agora, eu vou fazer mais nove quadrados. Só repetindo o que já foi feito aqui, tá? Então, eu vou repetir os meus nove quadrados. E eu já retorno aqui com vocês. Voltei aqui, ó, com os meus dez quadradinhos já prontos. Olha só como ficou. Aí, depois que eu finalizei o último quadradinho, eu fiz uma carreira aqui, ó, com cinco pontos altos, dezessete bloquinhos e cinco pontos altos. Agora, eu preciso finalizar o meu tapete. Como eu comecei ele com duas carreiras de pontos altos, eu preciso finalizar ele aqui com duas carreiras de pontos altos. Cada carreira precisa ficar com sessenta pontos altos. Porque eu iniciei aqui, ó, com duas carreiras de sessenta pontos altos cada uma. Então, eu vou finalizar com duas carreiras de sessenta pontos altos cada uma. Aí, eu subo aqui, ó, duas correntinhas, laço o fio na minha agulha, viro o meu trabalho, e eu já sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Já tenho quatro. E agora, cinco. Agora, dentro de cada um destes bloquinhos aqui, eu vou colocar dois pontos altos. Dentro de cada um deles. E onde tiver ponto alto, eu vou colocar ponto alto. Olha só como vai ficando. Venho para o próximo bloquinho, coloco dois pontos altos dentro dele. Venho para o próximo ponto alto e faço um ponto alto em cima dele. E eu sigo fazendo este processo até finalizar aqui a minha carreira. Então, eu vou finalizar a minha carreira aqui e eu já retorno. Já finalizei aqui, ó, a minha carreira. Fiquei com sessenta pontos altos. Agora, eu vou para a última carreira. Subo aqui as minhas duas correntinhas, laço o fio na minha agulha, viro o meu trabalho. E vou fazer aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto. Até finalizar esta carreira. Eu vou finalizar aqui a minha carreira e eu já retorno com vocês. Finalizei aqui, ó, a minha última carreira de pontos altos. E o meu tapete ficou assim, ó. No total, eu fiquei com quarenta e cinco carreiras. Olha só como ficou. Agora, eu vou fazer o acabamento do meu tapete. Eu escolhi um bico bem fácil de fazer. Na minha opinião, é o bico mais fácil que tem. Eu vou começar a trabalhar aqui, ó, na lateral do meu tapete. Então, eu terminei aqui, ó, o que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha pra dar a altura de um ponto baixo. Vou vir aqui, ó, neste ponto alto aqui na lateral. E vou fazer aqui um ponto baixo, ó, desta forma. Agora, eu subo duas correntinhas. Uma, duas. Laço o fio na minha agulha e vou vir aqui, ó, no mesmo espaço. E vou fazer aqui um ponto alto. Laço o fio na minha agulha, volto aqui, ó, no mesmo espaço. E faço aqui um ponto alto. Agora, eu pulo este espaço aqui, este ponto. Venho no próximo ponto. E faço aqui um ponto baixo. Olha como ficou. Agora, depois do ponto baixo, eu faço duas correntinhas. Laço o fio na minha agulha, venho no mesmo espaço e faço um ponto alto. Laço o fio na minha agulha, venho no mesmo espaço, faço outro ponto alto. Pulo este ponto, venho no próximo ponto e faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas e faço aqui no mesmo espaço mais dois pontos altos. Muito fácil de fazer este acabamento. Pulo este ponto, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto baixo. E sigo fazendo esta sequência por toda a lateral do meu tapete, até chegar aqui, ó, no cantinho. Quando chegar aqui no cantinho, eu volto com vocês pra mostrar como vocês devem fazer. Então, ó, sigam fazendo este processo aqui, ó, que é um ponto baixo, duas correntinhas e dois pontos altos. Aí, pulo um ponto e vai repetindo a sequência. Olha, é bem fácil de fazer. E é um acabamento muito bonitinho. Então, eu vou trabalhar aqui toda a minha lateral e eu já retorno. Já cheguei aqui, ó, ao final da minha lateral. Vou fazer aqui o meu último biquinho, ó. Pulo aqui este ponto, venho aqui, ó, no último ponto e faço aqui um ponto baixo. Subo duas correntinhas e faço aqui dois pontos altos. Dou uma puxadinha aqui, ó, neste fio, que foi aqui que eu comecei o meu trabalho. Olha só como ficou. Eu fiquei com vinte e três biquinhos, ó, desde aqui até aqui eu fiquei com vinte e três biquinhos. Agora, eu vou virar aqui o meu trabalho. Vou vir bem aqui, ó, nesse próximo ponto aqui. Já pego esse fiozinho aqui pra envolver com o meu pontinho baixo, que eu vou fazer aqui, ó. Ó, faço um pontinho baixo bem em cima deste ponto. Agora, eu subo duas correntinhas e vou fazer dois pontos altos em cima do mesmo ponto. Ó, um e dois. Tudo isso em cima do mesmo ponto. Agora, eu pulo aqui, ó. Um, dois, três pontos altos, venho no próximo ponto e faço um ponto baixo. Novamente, duas correntinhas e dois pontos altos em cima do mesmo ponto. Desta forma aqui, ó. Pulo agora, um, dois, três pontos, venho no próximo ponto e faço um ponto baixo. E vou revestir esta sequência até chegar aqui, ó, no próximo cantinho. Quando chegar ali no próximo cantinho, eu retorno aqui com vocês. Já estou chegando aqui, ó, no cantinho. Já fiz aqui, ó, quatorze biquinhos. Agora, eu vou fazer quinze. Quinze. Já fiz aqui o meu ponto baixo, vou fazer aqui as minhas duas correntinhas e os meus dois pontos altos. Ó, sobraram aqui à frente dois pontos. Aí, eu vou vir bem aqui, ó, no cantinho, ó. Pulo este ponto, venho aqui, ó, no próximo e faço aqui um ponto baixo. Ó, fiquei com quinze... Quinze biquinhos aqui, ó. Agora, vou trabalhar a outra lateral. Já fiz meu ponto baixo aqui, subo as duas correntinhas e vou fazer aqui dois pontos altos. Olha só, já fiz dois pontos altos. Agora, eu pulo este próximo ponto, venho aqui no próximo e faço um ponto baixo. Olha só como ficou o cantinho. Faço duas correntinhas. Dois pontos altos aqui dentro. Pulo este espaço aqui, venho no próximo e faço um ponto baixo. Agora, eu vou repetir esta sequência por toda a lateral do meu trabalho. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Já cheguei aqui, ó, no meu cantinho. O processo é o mesmo da outra lateral, mas eu quero mostrar bem certinho pra vocês. Ó, cheguei aqui, ó, pulei o meu penúltimo espaço. Agora, eu venho aqui no último espaço. E aqui, eu coloco um ponto baixo. Faço duas correntinhas e coloco aqui os meus dois pontos altos. Agora, eu vou trabalhar aqui o restante. Venho aqui, ó, no primeiro ponto. E coloco aqui um ponto baixo. Subo aqui duas correntinhas, volto aqui no mesmo ponto. E vou colocar aqui dois pontos altos. Tudo no mesmo ponto. Aí, eu pulo aqui, ó, um, dois, três pontos, venho no próximo e já faço aqui um ponto baixo. E novamente, faço duas correntinhas e dois pontos altos em cima do mesmo ponto. Olha, pulo um, dois, três pontos, venho no próximo e faço um ponto baixo. Olha só. Bem fácil, né, gente? Não tem como errar. Agora, eu vou trabalhar até aqui o final. Aí, eu já posso fazer o arremate. Então, eu vou trabalhar aqui o restante do meu tapete e eu já volto pra mostrar pra vocês como fazer o arremate. Já estou chegando aqui ao final da minha volta. Vou pular aqui um, dois, três pontos, venho aqui no próximo e faço um ponto baixo, ó. Subo duas correntinhas e vou fazer aqui os meus dois pontos altos. Agora, eu vou ensinar a fazer o arremate de duas formas. Eu vou ensinar com agulha de tapeceiro que dá um acabamento muito melhor pra sua peça. Mas, pode ser que você não tenha agulha de tapeceiro. Então, eu vou explicar primeiro como fazer com agulha mesmo de crochê. Eu venho aqui, ó, naquele primeiro ponto baixo que eu fiz pra iniciar esta volta. Eu fiz uma correntinha pra dar a altura de um ponto baixo e logo em seguida eu fiz um ponto baixo. Então, eu venho naquele ponto baixo, introduzo a minha agulha ali, ó, naquele ponto baixo, puxo e faço aqui, ó, um ponto baixíssimo. Aí, eu já corto aqui, ó, o meu fio. Ó, já puxo aqui e tá pronto. Pego aqui o meu fio e com agulha de crochê eu vou passando este fio aqui, ó, por trás desses pontos, ó. Vou puxando esse fio, passando aqui, ó, pra ficar bem escondidinho, bem arrematado, ó. Mas, eu vou fazer agora com agulha de tapeceiro. Deixa eu desmanchar aqui. Deixa eu refazer esse último ponto. Isso, assim. Puxo aqui, ó, aí eu já pego aqui a minha agulha de tapeceiro, vou passar o fio aqui na minha agulha. Já passei aqui, ó, o fio na minha agulha. Agora, eu venho bem aqui, ó, no primeiro ponto baixo que eu fiz pra iniciar, eu pego a minha agulha e passo aqui, ó, pegando essas duas alcinhas, ó. De trás pra frente, no ponto baixo. Ó, passei, trouxe aqui pra frente. Agora, eu volto com a minha agulha aqui, ó, nesse último ponto alto que eu fiz e passo a agulha bem aqui, ó, no meio desse elo aqui, ó. Ó, vai formar aqui, ó, um elo de correntinha, tá vendo? Agora, eu volto aqui no ponto baixo, introduzo a agulha e passo lá pra trás, desta forma. Olha só como ficou perfeito, gente. Eu prefiro fazer com agulha de tapeceiro. Aí, ó, eu vou esconder este fio aqui por trás dos pontos e já vou fazendo o meu arremate, ó. Com agulha de tapeceiro é bem mais fácil fazer este acabamento. Mas, com agulha de crochê também dá, né? Por muitos anos eu fiz com agulha de crochê. Ó, esse fio nunca mais vai sair aqui desses pontos, gente. Pode lavar o tapete, que esse fio nunca mais sai daqui. Eu faço isso em todos os meus tapetes e tem muitos anos eu faço crochê. Nem sei quantos anos que eu faço crochê, mas é mais de 20 anos. E sempre fica bem arrematado. Aí, depois eu corto aqui o excesso, ó. Tem gente que amarra, eu não amarro, tem gente que cola. Eu não faço nada disso. Olha só, gente, como ficou. Olha o acabamento. Olha só. Está pronto o tapetinho. Muito fácil, né, gente? Muito gostoso. Depois aqui, ó, eu vou pegar a agulha de tapeceiro, vou passar por mais alguns pontos e vou cortar. Mas, eu vou fazer isso depois. Olha só, gente. Ficou uma graça. Muito fácil de fazer, fica um efeito bonito, gasta pouco. Vocês vão amar este modelinho aqui. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desta peça que vocês façam aí nas cores que vocês mais gostam. Se quiserem, me mandem foto lá no meu Instagram. Então, é isso, gente. Um beijo grande pra vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula. Fiquem todos com Deus e até a próxima.